Tudo bem, gente? Vamos entrando, vamos chegando aí hoje pra gente falar sobre calças. MG Responde temático, tudo sobre calças. Altura de barra das calças, qual tipo de sapato melhor pra colocar com cada calça, qual modelagem melhor de calça pro seu biotipo físico. Vamos falar sobre tudo isso. Eu sou a Marina Gazola e eu ensino mulheres a estarem sempre seguras e bem vestidas pra qualquer ocasião, independente do seu tipo de corpo e do tamanho do seu bolso. Eu selecionei algumas fotos de calças pra ir mostrando conforme eu for respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Então, calça jeans, calça em alfaiataria, calça estampada, calça pantalona, calça clochá, calça reta, calça skinny, calça bootcut, calça flare. Mandem aí. Podem começar a mandar as perguntas de vocês. Deixa eu começar mostrando aqui pra vocês uma imagem pra mostrar a diferença, porque isso aqui é uma coisa que muita gente me pergunta, tá? Marina, qual é a diferença da calça flare pra calça bootcut? Tem muito essa dúvida. Então, já vou mostrar aqui, ó. A calça flare, gente, é essa modelagem. Quando ela vem justinha no quadril, vem justa na coxa até o joelho, do joelho pra baixo ela abre, como se fosse uma letra A. E lembram daquela calça que se usou muito, calça boca de sino? Então, a calça flare nada mais é que uma releitura da calça boca de sino, que se usou muito lá nos anos 70. Lembram? A boca de sino era mais aberta ainda do que a flare, tá? Então, essa é a flare. E aí, ela pode aparecer, assim, mais fechada, mais aberta, médio. Depende da calça flare, mas essa é a mais tradicional. Agora, qual é a diferença pra bootcut? A bootcut, gente, é isso aqui, ó. Ela é ligeiramente mais fechada do que a calça flare. Ela é isso aqui. Tão vendo, ó? A diferença é muito pouca, tá? Ela é mais comprida também, tanto que, né, como o próprio nome já diz, na altura da bota, como se fosse isso. Essa é uma bootcut. Tão vendo que ela vem mais retinha do que a flare? Ela não abre tanto a barra, tá? São duas calças muito boas. Pra quem gosta de calça mais comprida, são boas opções, tá? Essas calças, gente, pelo amor de Deus, não dá pra usar curta. Se você, de repente, o jeito como você faz a barra, se a calça ficar muito curta, fica feio. Calça flare, curta ou ó, não façam isso. Bootcut também é a mesma coisa. Tem que ser mais compridinha, sim. Então, essa é a principal diferença. Já respondendo uma pergunta que é muito frequente de vocês. Ó, a Cleia Teles, aqui do YouTube, ela tá perguntando, ela tá falando assim, ó, tem um macacão de pernas um pouco largas. Eu sou baixinha, gostaria de saber o tamanho da bainha. A calça é um pouco larga, então, ou ela vai ser como se fosse uma pantalona, né? Ou ela vai ser pantacor. Das duas, uma. Porque ela é mais larga. Então, se você for usá-la como pantalona, tem que ser a um dedinho do chão. Quando eu falo um dedinho do chão, gente, é um dedinho deitado, assim, do chão, ó. Tá? Do nível do chão. Já com o sapato. Então, você vai escolher aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, gente. Não dá pra ter tudo. Se você faz a barra de uma calça flare ou de uma calça pantalona pra usar com o sapato baixo, não dá pra usar com o sapato de salto alto. Por quê? Se você coloca o salto, a calça fica curta. Então, eu sempre dou a opção pras minhas alunas, lá no curso, eu falo o seguinte. Falo, gente, tem jeito de fazer aquela bainha meia bainha, meia boca, que você dobra e coloca aquela fita crepe dupla face por dentro? Tem. Mas, na minha opinião, não fica bom. Não fica uma bainha digna de uma mulher elegante, bem vestida. Não fica. É um quebra galho. Tá? Ah, então, Marina, como que eu vou fazer? Vou ter que cortar a calça e fazer bainha só pro estilo de sapato? Sim, senhora. Sim, senhora. São opções que a gente faz na vida. Não dá pra ter tudo, gente. Então, assim, eu tenho muito pouco salto. Eu uso muito pouco. Então, as barras das minhas calças, por exemplo, calça wide, calça flare, calça pantalona que eu tenho, é o máximo que eu uso, é um saltinho pequeno assim. Então, eu faço a barra delas pra esse tipo de salto. E se, eventualmente, tem uma calça que eu quero usar numa ocasião mais formal, uma calça que eu vou usar numa ocasião especial com salto, aí eu me programo pra fazer a barra daquela calça pra usar com salto. tá? É isso. É, a calça wide que eu tô falando pra vocês, essa aqui, ó. Que tá super em alta hoje em dia, né, gente? Essa é uma calça wide. Ela é, ó, justa na altura do quadril, já começa a abrir ligeiramente na altura da coxa. Ela não é uma calça justa demais na coxa. Ela já é um pouquinho mais solta. E desce reta, 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 até a barra. Então, ela é assim. E muito, muito usável hoje em dia. Você pode usar com salto e você pode usar sem salto também. Tem muita gente por aí usando calça wide com tênis, por exemplo. Uma proposta, assim, mais esportiva, mais despojada, mais descontraída. Vai ficar elegante? Não tão elegante, na minha opinião, do que se você usar com salto. Eu gosto mais. Por quê? Porque é uma calça mais ampla. É uma calça pra ser usada realmente comprida. E aí, se você põe um saltinho, que seja um salto menor, gente, igual eu faço, o acabamento da barra da calça próximo ao chão fica mais bonito. Não fica aquela barra embolada de tecido, sabe? Quando você usa com tênis, ela dá uma emboladinha. Isso é um styling, gente. É um jeito de usar. É um estilo mais esportivo, mais moderno. Então, não tem problema algum se você quiser usar assim. Certo? Aí, o pessoal tá falando aqui, ó. É bom pra quem tem cintura, né? Só que, olha só. Isso é um mito, gente. Dá pra usar quem tá acima do peso? Dá. Dá pra usar. Quem tem quadril muito largo? Dá pra usar. Basta saber colocar. Essa calça eu achei que ficou muito bem pra ela. Gostei, tá vendo? E ela é ela. Tem quadril largo, ela tem coxa grossa. Mas tá usando uma calça wide. Tá? E ela colocou lá um saltinho pra dar uma alongada. Né? Então, soube como usar. Precisa dar uma alongada. Quem tá acima do peso e é baixinha com esse tipo de calça, gente, tem que alongar. Aí não adianta colocar com tênis fechado, porque realmente vai achatar demais a silhueta. Aí não vai favorecer. Então, tudo são maneiras de usar. Tá? Perguntas do Facebook. Cadê as perguntas do Facebook? Vamos ver. Melhor, ó. Otília Oliveira. Tá perguntando aqui, ó. Melhor calça pra quem tem barriga. Olha, eu vou dar uma dica pra pessoas que tem barriga aqui, ó. Qual tipo de calça usar? É, cintura intermediária. Então, a dica é evitar calça de cintura muito alta. Pode ser, quer seja jeans, alfaiataria, sarja, crepe, o que for, tá? Evite a calça de cintura muito alta. Aquela que pega aqui assim, logo abaixo do seio. Por quê? Porque tende a concentrar a barriga, o estômago alto, né? Ou aquela barriga mais baixinha. Parece que amarra ela como se fosse o meu marido que fala, um colchãozinho amarrado. Parece que ela concentra aqui quando você coloca uma cintura muito alta. Então, e a cintura muito baixa nem se fala, né? Cos baixo demais pra quem tem barriga também não fica bom, gente. Porque parece que salta pra fora, né? Então, o que você vai fazer? Você vai escolher uma calça de cos intermediário. Como é cos intermediário? Na altura do seu umbigo. Não pode ser muito pra cima nem pra baixo. Na altura do umbigo. Porque aí, vem estrategicamente posicionada em cima da sua barriga. Sem pular a barriga pra cima nem pra baixo. É o melhor. E aí, você vai escolher uma calça que seja num tecido mais grosso. Que dê mais sustentação. Não dá pra ser aquelas calças muito molinhas, não. Muito soltas ali nessa região. Porque a barriga cresce ali, né, gente? A barriga realmente marca. Então, tem que ter uma sustentação. E aí, o truque é... Qual blusa você vai usar pra disfarçar junto a calça? Só a calça não vai resolver o problema da barriga. Concorda? Então, o que eu gosto muito de fazer? Isso aqui que eu fiz hoje, ó. Eu peguei uma camisa que tem um tecido bem fluido e coloquei... A calça tem elástico por baixo. Aí, eu coloquei um pouquinho pra dentro aqui, assim, ó. E fiz... Dei essa fofadinha aqui nela. Um efeito blusê. Que a gente chama isso aqui. Tá vendo? Então, pra quem tem barriga, isso aqui é uma boa. Você não precisa colocar ela todinha pra dentro. Ela tá solta atrás. E dá uma disfarçada. Pode colocar cinto? Pode colocar cinto, se você quiser. Não pode ser um cinto muito grosso pra não chamar muita atenção pra essa região. Tá? Pergunta da... Pastora Hermilima. É isso? Desculpa. Ela tá perguntando o seguinte. Marina, e pra quem não tem quadril, qual o melhor modelo? Pra quem não tem quadril, você vai escolher aquelas calças que têm de preferência mais volume nessa região. Olha só. Essa calça é uma calça clochar. O que é clochar? É esse detalhe que vem aqui um cosmo um pouquinho mais alto, sobra um pouco de tecido, e aí vem uma faixa de amarração ou um cinto pra dar essa... essa acinturada. Então, é uma calça que, naturalmente, já tem um certo volume a mais. E aí, pra quem é mais magrinha, pra quem não tem quadril, pra quem não tem bumbum, é uma boa. Tá? Então, tá aí uma ideia pra você. Calças com mais... Que agregam maior volume nessa região de quadril e cintura. Boa. Da Liliana, do Face. Ela tá perguntando assim, ó. Calça com aquela abertura do lado, com que calçado usar? Tem umas calças, eu não vou ter foto dessa pra mostrar pra vocês. Jeans, ou mesmo de saja, ou em outros tecidos mais finos, que tem uma... Tem uma fenda na lateral. Pode ser de um lado só ou dos dois lados. Eu já vi das duas formas. De um lado só, eu acho muito estranho, gente. Acho que fica completamente sem sentido. Tem que ter dos dois lados, né? Aí, com o sapato você pode usar. Você pode... Aí vai depender do estilo da calça. Se for calça jeans, você pode usar de escarpão, pode usar com sapato baixo também, sapatilha. Pode ser, tá? O que não pode é como vai aparecer parte da sua perna, gente. Pelo amor de Deus. Não vai colocar um tênis com meia, alguma coisa assim que não tem nada a ver com o estilo da sua calça. Mas pode ser qualquer sapato, assim. De salto, sem salto. Vai depender do estilo do seu look. Você não especificou aqui pra mim o tipo de calça também, né? Não sei se é jeans, não sei se é mais social. Depende do modelo. Vou mostrar aqui uma imagem pra vocês pra tirar mais dúvidas. Enquanto vem as outras perguntas. Essa calça aqui, gente, é um modelo de calça pantacour. Jeans. Então, como é que é uma calça pantacour? É uma calça mais curta. E ela é uma calça mais ampla. Então, é como se fosse uma pantalona mais curta. Concordam? Aí, o pessoal me pergunta muito qual é o melhor comprimento da calça pantacour assim. Gente, pantacour tem muita variação de comprimento. de altura da barra. Você tem que levar em consideração a sua altura. Então, vamos supor, eu não sei que altura tem a modelo da foto. Mas, é provavelmente mais... Vamos supor que ela seja mais baixa que eu. Eu tenho 1,73. Se ela for mais baixa que eu, quando eu usar essa mesma calça dela, concordam que a barra vai ficar mais curta pra mim? Então, pode variar um pouco, tá? Não tem uma altura exata específica da calça pantacour. O ideal é que ela fique no meio da sua perna. E aí, pode variar 3 dedinhos pra baixo, 3 dedinhos pra cima. Então, vocês vão ver esse tipo de calça ali na altura do tornozelo. Vocês vão ver. E vocês vão ver um pouco mais curta até do que essa que está aí. Então, é considerado calça pantacour e você pode, sem problemas, usar sem achar que a barra da calça está cortada no lugar errado. Existem variações. A Tânia Tânia Mira Alva Alva Pérez está perguntando se tem alguma calça pra favorecer todos os tipos de corpos. Boa pergunta. Boa pergunta. Olha só. Tem. O que eu vou sugerir pra todos os tipos de corpos? A calça reta. A calça reta, gente, é assim. Deixa eu mostrar pra vocês. E eu vou explicar por que que eu acho que ela é um modelo que favorece, acaba favorecendo todo mundo. Aqui, ó. Isso é uma calça reta. Aí vocês vão falar Malsa, mas não é calça skinny? Não, não é calça skinny. A diferença da calça skinny é que a calça skinny ela é justíssima, muito mais justa e tem a barra afunilada. Pode ser nesse comprimento ou pode ser mais comprida. A calça skinny, tá? Essa é uma calça reta. Tão vendo que a barra dela não tá tão afunilada assim, ó? Calça skinny é isso aqui, é diferente, ó. Calça skinny é isso, gente. Mais curta ou ela pode ser mais comprida. Assim, ó. Isso é uma calça skinny. Agora, a calça skinny não favorece todo tipo de corpo. Se você tem o quadril muito largo, por exemplo, se você tá acima do peso, vai sobressair ainda mais o seu quadril largo. Então, não é o ideal. O bom é isso aqui, ó. Calça reta. Por quê? Porque ela balanceia. Então, pra quem tem corpo pera, quadril largo, tá acima do peso, ela balanceia a largura do quadril. Por quê? Se a calça afunila muito na parte de baixo, na perna, o quadril fica mais largo ainda. Quando a calça desce reta e mais ampla na parte de baixo, a linha do quadril fica mais harmônica e mais equilibrada. Então, favorece. Favorece quem é baixinha essa calça? Sim, favorece. Basta você colocar com salto, basta você fazer um look monocromático, poderia ser uma calça preta com uma blusa preta, por exemplo. Favorece quem tem pouco bumbum? Sim, favorece também. É uma calça reta que não cria interferência nenhuma nessa região, então, ok. O que mais? Favorece quem é corpo ampulheta e tem o quadril e os ombros equilibrados e a cintura mais fina? Sim, sim, favorece também. Favorece quem é triângulo invertido igual eu? Sim. O que não favorece pra mim é a calça skinny. Por quê? Porque o ombro fica muito largo e as pernas ficam muito afuniladas. A calça reta já dá uma balanceada boa. Não é o melhor. O melhor seria uma calça pantalona, uma calça wide pra mim. Mas a reta ainda dá. Então, a reta, gente, ela fica no meio termo. Dá pra todo mundo usar. Aí, você precisa saber escolher não só o modelo. Não basta ser uma calça reta. Pro seu tipo de corpo, a gente vai ter que avaliar se é estampada ou não, a cor da calça, se é mais escura, se é mais clara, o tipo de tecido. Tudo isso, gente, precisa ser levado em consideração no momento de escolher uma modelagem legal pro seu biotipo físico. Não é só o modelo. Outra coisa que é importante, tô aproveitando o gancho da pergunta pra explicar isso. Outra coisa que é importante, a blusa, o complemento, o resto do look que você vai usar com aquela calça. Nenhuma peça de roupa sozinha tem o poder de te desvalorizar. Aprendam isso, tá? Tudo é questão de como é que você vai colocar aquela calça, qual é a combinação que você vai fazer de sapato, de blusa, terceira peça, bolsa, até mesmo bolsa, cores daquelas peças. Como é que você vai fazer essa composição pra extrair o melhor do seu corpo. Ou seja, valorizar tudo que você tem de bom e disfarçar os seus pontos fracos. Então, a gente tem que pensar como um todo. Marina, a calça skinny aumenta os quadris. Como usar quem tem muito quadril? A Flávia tá falando. Aí cai justamente nisso que eu tô te falando. E eu falo muito isso pras minhas alunas, tá, gente? Quem tem quadril largo, quem tá acima do peso e tem calça skinny no guarda-roupas, não vai abolir de forma alguma o uso da calça skinny. Não é isso que eu quero. Só que lá, de uma forma muito mais específica e aprofundada, eu consigo mostrar pra cada uma delas formas legais de você aproveitar a sua calça skinny sem que ela te desfavoreça. Tá? Então, por exemplo, só pra tirar sua dúvida aqui, momentânea, né? De uma forma assim, mais superficial, o legal é você, de repente, não colocar muito volume na parte de cima. Porque se você coloca muito volume na parte de cima, fica mais proporcional ainda. Tá? Ou usar uma terceira peça pra poder diminuir a largura do quadril. Pra tampar, realmente, né? Um pouquinho mais comprida pra poder afinar a sua silhueta e o quadril não parecer tão largo. São formas. São algumas dicas. Tairine, do YouTube, tá perguntando aqui, ó. Eu tenho quadril um pouco largo, dá pra usar calça skinny com qual calçado? que dá, dá, né? Foi isso que eu falei agora. Agora, calçado. Foi bom você ter perguntado isso, gente? Porque tem alguns sapatos que eu vou falar pra vocês. Vamos evitar quando estiver usando calça skinny porque fica muito... Ó, a calça skinny já é uma coisa mais sensual. É uma coisa que marca muito... No sentido de marcar o corpo, vamos dizer assim, né? Ela pode não ser sensual se você colocar com uma camisa igual a que eu tô usando, por exemplo, né? A gente pode construir o look. Mas de uma forma geral é uma calça que que marca, uma calça que chama atenção, uma calça que evidencia as suas curvas. Então, esse tipo de sapato, assim, escarpante, plataforma, gente, não é o melhor pra usar. Não é o mais elegante, vamos dizer assim. Não é. O que que você vai usar com calça skinny? Você vai usar uma sapatilha, você vai usar um tênis que é super esportivo, né? Fazer um look mais casual. Você vai usar um mocassin, você vai usar, deixa eu ver o que mais, um... Um salto, assim, eu não gosto, gente. Um escarpão, sabe? Ou uma sandália plataforma com uma calça skinny. Por quê? Eu acho que fica desproporcional, fica aquela canela muito fininha, mesmo que você tenha canela grossa, perna grossa. Ela funila demais pra você colocar um sapato muito grosseiro. Calça com estampa é elegante? Depende da estampa. Depende da estampa. Ó. Gosto. Eu gosto assim, ó. Não é meu estilo, tá? Eu não usaria uma calça xadrez assim. Mas olhando assim pra um look, né, mais informal, assim, acho até legal. Não é toda calça estampada que é legal, não, gente. Tem umas calças aí estampadas que não... Realmente... Isso aí vai depender do estilo da pessoa. Claro, né? Mas eu... O que que eu tenho de calça estampada? Eu tenho uma calça animal print, tenho uma calça listrada, tenho uma calça risca de giz. O que mais que eu tenho de calça estampada? Acho que só, gente. Ó, é... Maria Pimenta. A pantalona está vindo com tudo. Ela serve pra todos os tipos de corpos? Sim. A pantalona eu gosto bastante, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma pantalona aqui pra mostrar pra vocês. Tipo assim, ó. Tá? Eu gosto muito. Aí a questão, se vai dar pra todo tipo de corpo, você tem que levar em consideração o tecido da calça, de preferência. Porque a gente tem calça pantalona, gente, desde jeans até linho, viscose, malha, crepe, tem de tudo, né? Então, por exemplo, quem está acima do peso, quem tem coxa grossa, quadril muito largo, celulite na perna, não vai escolher uma calça pantalona em malha num tecido mais claro, por exemplo. Mesmo que seja um tecido mais escuro, mas a malha muito fina marca muito celulite. Vai marcar a gordura localizada. Então, não é o melhor. Uma calça pantalona, de repente, em crepe, num tecido mais escuro, uma preta, uma azul marinho, uma cinzenta, pode ser que fique bom pra quem está acima do peso. Sim. Se você colocar um salto, não precisa ser salto muito grosso. Mas aí dá pra gente jogar, tá? E eu acho que dá, sim, pra todo tipo de corpo. Essa eu achei linda. Olha só. É um estilo de calça pantalona, já. A calça pantalona, gente, a principal diferença da pantalona pra calça white, que eu falei agora pra vocês, é que a pantalona, ela já vem mais soltinha desde debaixo da cintura. Então, a pantalona, na altura do quadril, ela já é mais solta no corpo. Essa é a principal diferença das duas. Calça flare fica bom pra quem tem quadril largo. Fica ótimo. Ótimo. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui de quadril largo pra mostrar pra vocês. Calça flare, por que que ela fica boa pra quem tem quadril largo? Porque ela tem volume na barra. Essa não é uma calça flare. Queria mostrar pra vocês, mas eu não tenho. Eu tenho assim, ó. Imagem assim, pra mostrar pra vocês de calça flare. Quem tem quadril largo, fica bom. Todo tipo de calça mais volumosa, principalmente volume na barra, porque vai fazer esse equilíbrio. O quadril é muito largo. Se você coloca uma calça afunilada na perna, evidencia ainda mais a largura do quadril. Então, vamos procurar modelos que tenham volume na parte de baixo. Pode ser calça flare, pode ser wide, pode ser pantalona, pode ser a própria pantacour também. Mesmo que ela seja um pouquinho mais curta, uma calça pantacour assim, ó, ela equilibra com a largura do seu quadril. Essa aqui tá ótima pra gente ver isso, ó. Tá vendo? Tão vendo que a... Ó, pra vocês entenderem, é assim, tá vendo que a largura da barra da calça tá quase da largura do quadril? Percebem isso? Isso é o importante. Por quê? Aí não vai parecer que o quadril é largo demais. Olha que pergunta boa aqui da... Ela pergunta... A Sandra Lopes. Pantalona com roupa de frio dá certo? Dá certo. Mas aí você vai ter que ter cuidado com a escolha da... Por exemplo, uma pantalona em linho. Tecido muito fluido, né? Fresquinho. Às vezes não vai dar com look de inverno. Look de inverno você precisa estar quente. Se você pega uma proposta de uma roupa de tecido fluido e leve e joga um casaco de lã por cima, não vai combinar. Então, o que eu sugiro como pantalona pro inverno? Jeans, que eu já vi demais. Sarja, tem muito. Próprio crepe, aquele crepe mais encorpado, fica lindo numa pantalona pra composições de looks invernais. Porque aí você pode jogar casacão, você pode jogar jaqueta de couro, você pode jogar um moletom mais grosso, pode jogar um tricô ou de uma textura mais trabalhada, sabe? Porque aí fica... O peso das duas peças combina. Então, tá tudo certo. Mas é uma boa pergunta, porque a gente tem a impressão, a gente, não sei, vocês podem ficar com essa imagem que uma calça assim, num tecido, com essa fluidez, não combine com o inverno. Mas você tem que focar na escolha do tecido. Marina, calça colorida com elástico na barra, fica bem com qual calçado? A Mari Lucena, aqui do Fez, tá perguntando. Calça colorida com elástico na barra. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui pra mostrar. Não, eu tenho calça colorida, mas ela não é de elástico na barra, não. Mas tudo bem, dá pra ilustrar. Normalmente, as calças que tem elástico na barra, gente, elas já ficam com o ar um pouco mais descontraído, um pouco mais casuais, esportivas, né? Então, o que que eu sugiro que você coloque? Tênis, você pode colocar mocassim, você pode colocar rasteira, dependendo do estilo da calça, você pode colocar uma rasteirinha. O que mais? Pode colocar um salto se for uma calça, de repente, num tecido mais formão, crepe, aí você joga uma camisa de seda, vai pra balar. Pode, pode colocar um salto, um escarpão, uma sandália de salto. Certo? Olha, calça mom, vai continuar usando agora na coleção de verão? A Silvia Valese tá perguntando aqui, calça mom. Sim, senhora. A calça mom é isso aqui, viu, gente? É bom pra poder ilustrar aqui pra vocês, ó. Quais são as características principais de uma calça mom? Seja jean, seja de saja. É uma calça que tem mais volume na altura do quadril, ela tem o gancho, o cavalo mais baixo, normalmente, e ela tem as pernas bem amplas. E, normalmente, afunila ligeiramente na altura da barra. Isso é o estilo da calça moms. Tá? Então, assim, é uma calça que não saiu de moda, é uma calça que tá sendo usada ainda. Então, se vocês quiserem adquirir uma calça assim agora, pode adquirir sem problema algum. Essa semana mesmo, tinha na Zara, tinha na Mango, tinha... Vejo pra todo lado. Então, é uma calça assim, é uma calça que você pode montar looks mais esportivos, assim, com tênis, com moletom, com camiseta. Você pode jogar um salto com ela que funciona também, dependendo da proposta. Olha lá, com salto. Tão vendo? Todas essas calças aí que eu mostrei são calças mom. E pode usar no verão, Silvia. Perguntou se pode no verão? Pode sim, senhora. Pode sim. Quem gosta de calça mom? Quem gosta? Eu gosto, sabia? É um tipo de calça, ó, pra quem é triângulo invertido igual eu sou, todas as calças que tiverem mais volume são interessantes. Então, a calça mom entra nessa. Certo? Vamos ver. Qual o melhor modelo pra quem tem coxa grossa? Só que eu perdi o nome da pessoa. Eu vi a pergunta e não vi o nome da pessoa. Coxa grossa, gente, acaba entrando no mesmo esquema da calça flare, né? Na calça, a calça flare, a calça white. Por quê? Porque se você usa uma calça muito justa, evidencia ainda mais que a coxa é muito grossa, e normalmente quem tem coxa mais grossa tem quadril um pouco mais largo, né? Se encaixa nesse mesmo biotipo. Então, vamos usar calças que sejam ou a calça flare pra poder ficar reta ali, ou a calça white, ou a calça pantalona pra ficar mais soltinha e não tão ajustada na altura da coxa. Ah, eu peguei uma foto aqui, ó, agora, antes de começar a live pra poder mostrar pra vocês, sabia que vocês iam perguntar alguma coisa assim. Tira os comentários, tá? Quem não quiser ver os comentários, clica no comentário e arrasta pra baixo que eles saem. Eu sabia que alguém ia me perguntar o que eu acho de calça usada por dentro da bota, de cano mais alto assim. E isso aqui, gente, essa foto é super recente, é de uma querida, ela se chama Júlia Tibério. Inclusive, vou até, tô citando ela aqui, mas gostaria muito de sugerir a vocês, quem gosta de um estilo assim mais jovial, mais contemporâneo, mais moderno, a Júlia Tibério, gente, ela é perfeita, sigam ela, tá? Ela é muito assim, são os looks mais modernos mesmo. E ela tá usando aí, ó, não é pra todas, eu sei que muita gente vai torcer o nariz, vai falar, ah, não gosto assim, não sei o que, não tem nada a ver comigo. Ok, mas tem gente aqui que é super fashionista, gosta dessa vibe assim mais diferente e vai gostar de usar. E eu acho interessante, gente, eu não usaria porque realmente não faz parte do meu estilo, mas ela colocou de uma forma, a calça até nem é uma calça justa, é uma calça com volume, é uma calça que tá até, a gente olhando assim, parece que ela tá embolada e o sentido é ficar embolado mesmo. A estética, né, é pra isso mesmo. E aí, ela colocou embutida por dentro da bota, uma bota de cano mais longo. Tá em alta? Sim, está em alta. Está se usando? Sim, está se usando. É pra todas? Não é pra todas, como eu falei, tá? Mas fica a dica aí pra vocês. Sigam a Júlia, Júlia Tibério, linda, linda, linda. Ela é brasileira, mas eu acho que ela mora na Itália. Quem tem estômago alto, como fazer? Que tipo de calça e como colocar a blusa? Leonice Martins está perguntando aqui. É, o estômago, ó, o estômago alto a gente cai naquele mesmo esquema da barriga, né? Aquela barriguinha proeminente que pode ser mais alta ou pode ser mais baixa. Da mesma forma, você vai tentar preferir escolher calças que sejam de cos intermediário. Nem cos alto demais, nem cos baixo demais. Na altura do umbigo é o legal. E efeito blusê, gente, isso aqui que eu estou fazendo hoje, ó, coloquei pra dentro, só na parte da frente, dê uma fofadinha, escolheu, atrás tá solta, escolheu uma blusa de tecido mais fluido, tá vendo? Não é uma blusa que faz volume. Tudo quanto é volume demais nessa região da barriga, pra quem tem barriga, estômago alto, não é bom. Então, tem que ser blusa fluida, tá? Não muito justa, claro, pra marcar a barriga e nem solta ampla demais. Tem que ser um meio termo. É o que mais funciona. Maria Pimenta, ainda gostaria de saber se leggings combinam com blazer. Sim, legging com blazer. Inclusive, calça legging, gente, eu sugiro que vocês usem com partes de cima mais alongadas. Porque marca muito, né? Marca o bumbum, então, se você coloca blusa curta, tudo bem. Tem um estilo muito jovial e o pessoal gosta de usar. Pra mim, eu não uso. Eu uso calça legging só ou com camisa mais alongada ou com bata ou com terceira peça, né? Do jeito que você falou aqui. Posso colocar uma blusa até, uma camiseta, mas coloco blazer por cima pra tampar o bumbum. É... Pode sim, senhora. Tá? Calça legging com blazer.